Fala pessoal, tudo bom? Estava pensando nos lançamentos que saiu ultimamente, né? Tem muitos perfumes intensos, as pessoas pedem muito perfume intenso e eu acho que a perfumaria está indo no caminho certo, então, para agradar a maioria, certo? Perfumes intensos, perfumões aí, para agradar a maioria. Então, resolvi fazer esse vídeo. Então, se você gosta de perfumes intensos, esse vídeo é para você, inscreva-se no canal, deixe aquele super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, peguei aqui a seleção de perfumes ultimamente, que saiu, os últimos agora, que são mais intensos, na minha opinião, certo? Vou começar aqui com o Davon, que é o Surreal Magic. Esse aqui, ele é intenso, porém, dessa lista que eu peguei aqui, ele é o menos intenso, por isso que vou começar com ele, tá? Esse aqui é um perfume intenso, adocicado, não aquele intenso bomba, não diria isso, mas a intensidade dele é muito gostosa. Gente, que cheiro maravilhoso. Vão simplesmente arrasando o Surreal Magic. Eu amo ele, gosto muito, assim como eu gosto muito do Surreal Utopia também, tá? Surreal Magic, então, nessa linha de intensos. Quem gostou dele, quem acha ele intenso, assim, medida certa, deixa nos comentários aí, deixa o like no vídeo. Surreal Magic, então, para abrir essa lista de intensidade, né? Gente, não coloquei aqui o Solar Narcissus e nem o Restored Love Sparks, por quê? Porque, na minha opinião, o Surreal Magic ganha intensidade dos dois, tá? Os três são maravilhosos, gosto dos três, tem resenha dos três no canal, caso você tenha interesse de comprar algum dos três, entra em inbox de informação, tem o link do meu espaço digital lá da Avon, tem que pôr um desconto, aproveite e compre o seu, beleza? Vamos para o próximo. O próximo, apesar do nome dizer intenso, né? Eu achei ele intenso, só que não intenso, tipo bomba ainda. É um perfume da Eudora, que eu simplesmente me apaixonei por ele, que pelo frasco, pelo líquido, por tudo. Gente, esse perfume é sensacional. Eudora, parabéns, arrasou aqui no Lave Torri Intense. Gente, se você não conheceu esse perfume, conheça. Ele é simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Eudora acertou em cheio, na fragrância e tudo. Para mim, ele tem uma intensidade muito gostosa, tá? Não é a Green Chochu, não achei ele fraco, não conheço o perfume, primeiro. Porém, esse aqui, gente, que delícia. Que delícia de perfume. Esse aqui é sensacional. Indico de verdade. Tem a resenha completinha dele no canal também, caso você tenha interesse, tá? E ele está super promocional lá no Caique, lá no Paraíso da República. Então, entra lá no Paraíso da República, adquira o seu Lave Torri Intense da Eudora. Perfumão. Muito, muito, muito bem feito. Eudora, parabéns de novo. Certo? Quem gosta do Lave Torri Intense, deixa o like no vídeo. E deixa nos comentários, hein, o que vocês acharam dele. Quem gostou mais dele, ou do primeiro, deixa nos comentários, eu quero saber. Lave Torri Intense, obra de arte da Eudora. O terceiro dessa lista aqui é um perfume que deu muita crítica, mas muita crítica mesmo. A gente hoje em dia não pode falar nada que está precisando de casca de ovo, né? Eu dei as minhas opiniões sobre o Glamour Fever aqui, do Boticário. Gente, esse perfume aqui, ele é intenso, tá? Ele é um adocicado intenso sensual, certo? Ele não é aquele perfumão que me conquistou, tá? Ele é um perfumão, mas não é aquele perfumão que me conquistou, porque eu gostei muito da saída dele, gosto muito. Porém, no corpo dele, no fundo dele, pra mim, eu diria que existem outros melhores, certo? Porém, muitas pessoas gostaram, entendo, é questão de gosto. E como eu dei a minha opinião aqui, muitas pessoas me apedrejaram, né? Teve até uma mulher falando que eu estava disseminando discórdia, machismo, preconceito, um monte de babuzeira aí. Nada a ver, gente. Porém, é um perfume muito intenso e por isso que está nessa lista. Muita gente amou esse perfume aqui. Quem gostou do Glamour Fever, deixa nos comentários aí, deixa o like no vídeo. E é isso, então. Vamos pro próximo. O quarto dessa lista aqui, deu o que falar também, gente do céu. Esses perfumões intensos, tem que tomar cuidado, né? Sencia U de Vanilla. Gente, esse daqui, ele deu o que falar por quê? Porque, sinceramente, na minha humilde opinião, né? Ele é um perfumão, é um perfumão, tá? Porém, pra mim, a Natura só pegou Ud, Mirra e Baunilha. E fez esse perfume aqui, certo? Tem 50 notas aqui dentro que eu não sinto. Mas é um perfumão aí, agradou muita gente. Muitas pessoas não agradou, esperavam outra coisa, certo? E vamos ver aí o novo Essencial Ud Pimenta, que eu estou bem curioso. Eu creio que vai agradar mais pessoas do que esse aqui. Porém, esse aqui tem uma intensidade bem maior desses outros perfumes que eu falei até agora, certo? Ganha intensidade. Por quem gosta de perfumes intensos, por quem gosta de Ud, Mirra, com certeza, você agradou muito com o Essencial Ud Vanilla aí, certo? Quem gostou do Ud Vanilla, deixa o like no vídeo aí e comente aí o que vocês acharam dele, que eu quero saber de vocês, certo? Quem vai ganhar Ud Vanilla ou Ud Pimenta? Estou curioso. Vamos para o próximo, então? O próximo, muitas pessoas estão curiosas, porém não saiu ainda, certo? Eu comprei a amostrinha, deixa eu mostrar para vocês, que é o Elize Success, acho que é assim que fala, pelo que eu vi na revista Boticário, é um nome estranho. Gente, coloquei aqui, ó, nesse vidrinho. Esse aqui, ele vai na vibe do Ud que eu acabei de mostrar, tá? Do Ud da Natura. Gente, porém, espirrar aqui porque eu estou com ele desde cedo, tá? Estou fazendo teste nele. Gente, a intensidade dele é muito agradável, creio que ele não vai ser bomba, porém vai ser bem intenso, tá? Ele, para mim, é carregado no Ud também, porém ele tem uma floralidade de rosa, essa rosa negra se destaca bastante nele. Então, é diferente do Essencial Ud da Natura, como eu tinha falado nas primeiras infeções, infeções que praticamente era uma cópia, não é, tá? Esquece aquilo, porque eu testei na amostrinha, testei aqui. Porém, testando assim, ó, espirrando, dá para ver a diferença, que é muita diferença, não tem cópia nenhuma. Ele é carregado no Ud também, porém, ele é carregado nessa rosa, rosa, rosa negra, eu acho que é isso. Não sei se é rosa negra, mas é carregado nessa rosa. Então, é essa mistura de rosa negra com Ud, que fica diferente do Essencial Ud da Natura. Certo? É um perfume intenso, é um perfume amadeirado, intenso, tá? Só que tem um floral intenso também nele. Então, se você gosta de florais intensos, amadeirados, experimente o Elize Succes, né? É o Boticário que você vai gostar dele. Porém, se você não gosta de nada disso, não gosta de perfume muito intenso, amadeirado, ou se não gosta de Ud, experimente antes da plaide, tá? Porque pode se arrepender. É um perfume não baratinho aí, que todo mundo sabe, porém, eu acho que vai ser, assim, opinião dividida, de novo, tá? Muitas pessoas vão gostar, que gostam de intensidade, gostam de amadeirado, gostam de Ud, e muitas pessoas não vão gostar, por não gostar dessas características que o Elize Succes traz aí, certo? Então, esse aqui fica aí no segundo lugar aqui dessa lista, por quê? Porque apesar de ele ter essa intensidade que eu falei, de ele ser amadeirado e tudo, eu acho que ele não ganhou do primeiro lugar aqui que eu vou falar, certo? Quem já experimentou o novo Elize Succes, não sei se estou falando certo, tá, gente? Deixa nos comentários aí, deixa o like, se curtiu ele, porque eu quero saber quem curtiu esse brintinho. Você fala, se eu ia dar ou não, tá? O primeiro nessa lista, intensidade muito boa, tá? Não é bomba, tá, gente? Ele tem uma saída bem forte, mas não é bomba, porém, ele é bem mais fácil de agradar que o Elize Succes, por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar, certo? Que é o Una Infinito, esse daqui, ele tem uma intensidade muito gostosa, ele é... deliciosamente, maravilhosamente gostoso, gente, que perfume gostoso. Se você gosta de perfumes roxos, ameixa negra, você vai simplesmente se apaixonar por esse brintinho aqui. A intensidade dele é muito gostosa, ele fica muito na pele, certo? E por isso que eu deixei ele em primeiro lugar, porque me agradou mais, com certeza vai agradar muito mais pessoas do que o Elize. Eu não estou desmerecendo o Elize, tá, gente? É questão de agradar aí, porque o Elize é amadeirado, esse que não é amadeirado, certo? Então, o Una Infinito, ele fica no primeiro lugar dessa lista aqui, perfumões intensos que estão aí entre nós, nos últimos tempos, né? Com certeza, esse aqui, para mim, é o melhor de todos, certo? Então, quem conheceu o Una Infinito aí, deixe nos comentários, quero saber de vocês aí. Estou sabendo que muitas pessoas já pegou a mostrinha dele, não sei como, porque eu não recebia a mostra. E estão, simplesmente, encantados, se apaixonados por esse perfume. Então, comente aí, quero saber de vocês, beleza? E para você que quer comprar Natura com ótimos contos, entra aí no meu espaço digital, aproveite as promoções, lançamentos e cupom de desconto que eu estou deixando lá. E assim que abrir esse bonitinho aqui, ó, eu venho e aviso todo mundo. Tem resenha dele no canal, vou deixar aqui nos cards aqui. Aproveita, assista, que vocês vão gostar muito, certo? E compartilha o vídeo para ajudar a não esquecer aqui, beleza? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de conversão também. É Silcio Santos, a online oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.